Ó, operação pra você da Polícia Militar, tá? Segundo o Batalhão de Polícia Militar, apreende motocicletas em Jacarezinho por direção perigosa. Os detalhes pra você na tela. Na última quarta-feira, dia 3, em duas ocorrências distintas, a Polícia Militar realizou a apreensão de duas motocicletas com encaminhamento dos respectivos condutores por direção perigosa e desobediência. Na primeira ocorrência, por volta das 17 horas e 10 minutos, uma equipe foi solicitada via 190 para dar atendimento de infração de trânsito, onde motociclistas estavam no loteamento Arbores realizando manobras perigosas. Diante da denúncia, a equipe de Rádio Patrulha, RPA, com apoio da Rotam, foram ao local e se depararam com três motocicletas, que, ao avistarem as equipes, empreenderam fuga, onde uma delas, uma Honda CG Titã de cor branca, realizou diversas infrações de trânsito, vindo, por fim, colidir com um veículo Ford Ka, ao avançar o sinal vermelho nos cruzamentos da Alameda Padre Magno com a rua Doutor Heráclio Gomes. O condutor de 20 anos sofreu ferimentos leves, foi atendido pelo SEAT, do Corpo de Bombeiros, e, em seguida, encaminhado à primeira companhia para procedimentos pertinentes e teve a motocicleta apreendida. Na segunda ocorrência, às 20 horas e 20 minutos, uma equipe de Rádio Patrulha se deparou com uma motocicleta Honda CG Titã Vermelha, também realizando manobras perigosas. Na rua Professora Áurea Benck, onde, ao receber voz de abordagem, o condutor evadiu-se em alta velocidade, sentido Santuário da Mãe Rainha, onde, em certo momento, jogou a motocicleta em direção à viatura, vindo a danificá-la, e fugiu. A equipe policial em posse da placa do veículo identificou o endereço do condutor de 19 anos, que não era habilitado e apresentou o referido veículo que foi apreendido por pendências administrativas e, além da direção perigosa, responderá por dano ao patrimônio público.